A Razer pode estar trabalhando em um smartphone. Rumores sobre isso estão na internet já há algum tempo, e uma postagem do diretor executivo da empresa no Twitter voltou a botar lenha nessa fogueira. Min Liang Tang postou que a Razer está procurando um desenvolvedor de produtos mobile para fazer parte da equipe. A descrição do trabalho pede bacharelado em disciplinas ou negócios técnicos, familiaridade com os últimos smartphones, tablets e dispositivos mobile e conhecimento em sistemas e componentes ARM. Com base nisso, a gente não pode cravar nada com certeza, mas essas informações dão força aos rumores circulando por aí. De qualquer maneira, ter um aparelho da Razer no mercado vai ser bom para a indústria, isso tanto em design quanto em potência de hardware, então vale a pena a gente aguardar novidades. Mais informações você confere aqui embaixo nessa notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, o link para essa notícia está na descrição do vídeo. Tchau.